hoje falar um pouco sobre os treinos intervalados ninguém tem dúvida de que os treinos intervalados eles são super eficientes mas ao mesmo tempo a forma como você conduz o treino intervalado ela pode não apresentar os resultados que você espera então quando é treino de tiro na verdade acaba virando uma grande brincadeira de fazer tiro máximo nem sempre a ideia é essa quando o tiro deveria ser algo mais estruturado submáximo ele acaba sendo o máximo porque a ideia de querer fazer o mais intenso possível não é porque o nome tiro intervalado intensidade sempre tem que ser no seu máximo pelo contrário mesmo que sejam tiros mais curtos muitas vezes você acaba tendo mais benefícios fazendo o tiro na intensidade certa do que simplesmente procurar fazer o seu máximo em geral quanto mais intenso e curto for o treino mais tempo de recuperação todos aqueles tiros que eles têm é duração menor do que um minuto em geral o tempo da recuperação vai ser o dobro ou até quatro vezes o tempo do estímulo ou seja tiro de 30 segundos você vai recuperar pelo menos um minuto e meio dois minutos quatro minutos entre um tiro e outro qual que é a sua referência de quantos tiros eles devem ser feitos dentro da sua sequência de treino os tiros mais curtos que eles são mais explosivos você tem que controlar muito mais a recuperação do que o tiro porque afinal de contas tiro máximo curto você não tem muito que controlar a intensidade durante o tiro né você começa numa intensidade progressiva chega no seu máximo e acabou o que é importante é controlar a recuperação a partir do momento que você estabeleceu o tempo de recuperação vamos supor que você está planejando fazer oito tiros de 30 segundos com quatro minutos de recuperação a partir do momento que quatro minutos não for mais o tempo suficiente para você se recuperar frequência cardíaca mantendo o mesmo padrão de recuperação é hora de acabar o tiro de acabar a sequência mesmo que você não tenha feito os oito tiros programados vamos supor que você está no quinto tiro e você sente que você já perdeu completamente a qualidade do tiro encerra porque a ideia do treino era você encontrar o ponto de fadiga a partir do momento que você encontrou o ponto de fadiga que você não está mais recuperando o tiro ele vai acabar perdendo completamente a qualidade além de não ter benefícios óbvios de fazer o tiro fisiologicamente falando você pode até continuar fazendo por questões psicológicas a como que eu vou lidar em fazer um sprint com a perna completamente fadigada perdendo a técnica mas do ponto de vista fisiológico e técnico você acaba perdendo muito a qualidade isso faz também com que seja uma porta de um estresse desnecessário nas articulações envolvidas ou em alguma musculatura geralmente as lesões por esforço repetitivo elas acontecem ou quando você está muito fadigado ou quando você não está bem aquecido isso porque os músculos principais eles continuam com mais potência do que os menores músculos que são os auxiliares que geralmente tendem a fadigar primeiro a partir do momento que esses músculos menores eles fadigam eles não dão mais o suporte necessário para que a articulação trabalhe de forma segura então se você continuar fazendo os tiros explosivos aonde é mais difícil você controlar o movimento você acaba tendo a chance de colocar as suas articulações sobre um estresse desnecessário então quando você for fazer os tiros mais curtos o foco tem que ser muito mais a técnica e tem que controlar a recuperação perdeu a técnica o tempo que você estabeleceu de recuperação não é mais o suficiente acaba o treino ou vai girar um pouco mais leve e é isso aí para os tiros intermediários que podem ir de 3 a 5 8 10 minutos o foco tem que ser muito mais a intensidade sustentável durante o tiro e as recuperações elas podem ser mais curtas porque afinal de contas provavelmente você está trabalhando no seu limiar então quando você acabou o tiro 2 3 minutos de giro tranquilo é o suficiente para você trazer a sua a sua frequência cardíaca para um nível mais baixo e para você se sentir confortável em sair para o próximo tiro nos tiros que vão até 8 10 minutos o importante é você controlar a intensidade durante o tiro ao longo da sua série de tiros geralmente em vez de você fazer 6 8 tiros provavelmente você vai fazer 3 4 6 tiros que vão até 10 minutos de 3 4 a 10 minutos nesse caso desses tiros é super importante você se concentrar em manter uma boa técnica como não é explosivo você tem oportunidade de pegar e ficar concentrado no movimento aonde toda a sua energia está sendo direcionada para o pedal a intensidade sustentável você começa a perceber que ao longo dos tiros talvez em algum momento você acabe fazendo mais força do que você estava fazendo mas essa força adicional ela não tá se transformando em desempenho em velocidade ou ou no aumento de potência ou manutenção de potência a hora que você percebe que a força está aumentando mas a intensidade está diminuindo é hora também de dar uma acalmada no no treino ou acabar a sessão de treino e continuar um giro ou reestabelecer essa intensidade dos tiros mais longos agora quando a gente fala em estímulos de endurance que são aqueles com mais de 10 minutos que provavelmente geralmente você tá a 70 80 por cento do seu limiar não 70 80 por cento do seu máximo né você tem o seu limiar você tem o seu máximo o seu máximo geralmente ele tá 110 120 por cento do seu limiar para fazer os estímulos de intensidade maior mais longos que 10 minutos é bom fazer isso por volta de 80 por cento do seu limiar então parece ser uma intensidade relativamente confortável durante os 5 primeiros minutos 10 primeiros minutos mas se você quiser fazer estímulos por exemplo 3 4 estímulos de 20 minutos é natural que os 10 primeiros minutos você tem uma sensação de que talvez esteja muito fácil mas segura a onda espera espera completar os 10 minutos finais caso estímulo seja de 20 minutos e aí você começa a ter certeza que o que você programa lá no começo ele vai ser sustentável até o final um erro bem comum é a pessoa ficar flutuando na faixa de esforço na faixa aeróbica que ela determinou começa muito forte daí diminui daí acelera percebe que tá devagar percebe que tá muito forte fisiologicamente falando aonde você vai encontrar os melhores benefícios é quando você se propõe a manter na intensidade determinada ao longo do de todo estímulo seja ele de 20 minutos de 8 minutos de 4 minutos a única exceção os tiros explosivos principalmente aqueles de sprint final de 30 segundos menos de 30 segundos aí você tem que muito se preocupar em tentar manter uma intensidade o negócio acelerar é isso aí espero que essas dicas tenham ajudado de alguma forma deixe seus comentários tchau até a próxima